Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro da TAG que veio no mês 7, Phoebe, da Sade com a Johnson. Esse aqui é o primeiro livro do meu quarto ano de assinatura com a TAG e eu tô bem contente, porque nos meus vídeos anteriores eu comentei com vocês que eu tava bem chateada por não conseguir fazer a renovação por motivos financeiros, né? Acabou que a TAG ofereceu um desconto bacana pra renovar e o meu marido acabou me dando de presente, então eu tô bem contente por causa disso. Confesso que a edição física desse livro aqui me decepcionou um pouquinho. Todo mês de aniversário da TAG, né, que é o mês de julho, em todos os anos, os livros eles vêm com algum tipo de diferencial, eles vêm com um corte colorido, vem colorido por dentro, com ilustração ou com alto relevo, alguma coisa de diferencial. E esse livro ele tá extremamente básico, básico, não tem uma ilustração interna, é preto, a diagramação é basicona, então assim, tirando essa capa que eu achei muito bonita e que foi produzida pelo muralista Eduardo Cobra, essa edição física me decepcionou bastante. A história já não. Desde o início, quando eu peguei esse livro, eu fui ler a sinopse, eu já achei que ia ser uma história bem emocionante e realmente foi exatamente o que aconteceu. Phoebe, a nossa protagonista aqui, ela é filha de mãe escrava com o mestre da fazenda e ela acabou tendo, por ser filha do mestre da fazenda, ela acabou tendo uma criação bem diferente dos outros escravos do lugar. Ela aprendeu a ler, ela aprendeu a escrever, a tocar piano e a se portar como uma dama branca, uma mulher branca. Ela fala certo, ela tem um determinado orgulho, enfim. Só que isso é justamente o que causa problemas pra ela nos dias atuais, porque a sua tia faleceu e o mestre e seu pai casou-se com uma mulher branca que não aceita o fato da Phoebe ser quem ela é e muito menos ela se portar como ela se porta. A mulher não gosta, né, do fato dela ser filha do marido e ele ter certo carinho pela menina, tem ciúmes e também acha que por ela ser uma negra, por ela ser uma escrava, ela tem que se colocar no lugar dela. As duas acabam tendo um confronto ali em determinado ponto da história e a mulher resolve vender a Phoebe e faz isso em um momento em que o marido tá viajando, a serviço, a negócios. A Phoebe acaba indo parar em um lugar que é a cadeia, uma cadeia pra escravos, um lugar onde os escravos são levados, né, são presos e posteriormente leiloados. E é mais conhecido como Terra do Diabo. Prestes a ser colocada no tronco, né, porque ela não quis tirar a roupa na frente dos homens brancos, porque eles queriam avaliar ela, ela é resgatada pelo dono do lugar que a leva pra servir na casa grande e começa a cortejá-la. Rubim Lapierre, como acho que deve ser a pronúncia do nome ali do dono da cadeia, ele tem gosto pela violência e ele é conhecido principalmente pelas agressões causadas nos castigos em seus escravos e também nos escravos que estão ali presos. Mas não só isso, como o seu abuso e a sua violência estão escondidas em coisinhas pequenas do dia a dia, na forma de ameaças silenciosas. E a Phoebe vai perceber, então, que se ela quiser se manter viva e manter o seu filho vivo e próximo a ela, ela vai precisar se relacionar com o próprio Diabo. Esse é um tipo de livro que cresce na sua cabeça depois que você termina de ler. Principalmente se você for o tipo de pessoa que pesquisa sobre a história depois. Tem uma nota da autora aqui que ela comenta algumas coisas bem interessantes, mas quando você vai pesquisar sobre o livro ou sobre a autora, você acaba descobrindo muita coisa. Então esse livro, ele é como se fosse uma massa de pão descansando, esperando para ser assado. Essa história se passa nos Estados Unidos no século XIX e tem como inspiração um lugar real e pessoas reais. A autora, ela conta que foi fazer um passeio de final de semana de família, alguma coisa do tipo, e acabou conhecendo essa cadeia que realmente existiu. E acabou pesquisando sobre o lugar e descobrindo a história, então, do dono da cadeia e da Mary Lumpkin, deve ser a pronúncia do sobrenome dela, provavelmente eu estou falando errado, que seria a Phoebe na história real. Então essa história, ela é inspirada em uma história real, mas é diferente. Tem como inspiração essas pessoas que realmente existiram, tem como inspiração as leis que realmente existiram, toda a parte histórica do livro, ela é real, né? Mas a Phoebe, a história contada da Phoebe aqui, não é a mesma história da Mary. E além disso, o livro, ele também trata um pouco sobre o colorismo. Eu sou bastante ignorante quanto a esse assunto, tá, gente? O que eu sei é bem pouco, bem pouco mesmo. Só o que eu li na revistinha da tag, aqui do livro, e o que eu acabei pesquisando depois, posteriormente, depois de ler, né? Principalmente pra fazer a resenha aqui pra vocês, eu sempre dou uma pesquisada a respeito do livro. Então se por acaso eu disser alguma besteira, não hesitem em me corrigir aqui embaixo nos comentários. Historicamente falando, as mulheres negras de pele clara, elas sempre foram mais valorizadas na sociedade do que as negras retintas, né? As mulheres negras de pele clara, elas eram tidas de uma forma diferente, e normalmente elas eram levadas pra serem escravas sexuais. Ou mesmo, né, companheiras dos mestres brancos, como é o caso aqui da Phoebe. A própria Phoebe fala que ser bonita, ser uma escrava bonita, é uma maldição. E na revistinha da tag, há mais comentários sobre isso, né? Há mais exemplos sobre isso, como até hoje, as mulheres negras de pele clara, elas têm determinados privilégios em relação às mulheres negras retintas, que são as de peles mais escuras. E a gente vai ver um pouco isso aqui no livro também. Esse foi um livro que eu li praticamente em doses homeopáticas, eu fui lendo bem devagar mesmo. Ele tem, sim, uma escrita bem fluida, só que naqueles momentos em que eles fazem, né, a agressão contra os escravos e tudo mais que acontece, foram momentos em que eu precisei parar de ler, porque eu simplesmente não conseguia mais. Eu precisei parar, respirar, porque as cenas, elas são bastante gráficas. A autora, ela descreve bem as cenas de castigos, as chibatadas, os sangue, os machucados, os ferimentos, a situação degradante em que os escravos, as pessoas negras, eram colocadas naquela situação. A personagem Phoebe aqui, ela é constantemente agredida psicologicamente e fisicamente. Há cenas de abuso sexual aqui, sim. Então, eu indico, sim, esse livro pra todo mundo. É uma leiteira que eu gostei muito de fazer, mas é importante que vocês saibam do conteúdo antes de ler, porque, obviamente, isso aqui vai ser gatilho pra alguém. Fora esses momentos e os momentos em que a Phoebe, ela tá em cena com o Rubim, né, com o dono ali da cadeia, porque a gente sempre acaba ficando tenso em que alguma coisa ruim vai acontecer, porque ele é um homem mau, ele é um homem realmente ruim, sabe? A leitura fluiu muito bem. A gente lê, eu li, né, 30, 40 páginas, assim, praticamente numa sentada, sabe? Eu me apaixonei pela Phoebe, eu acabei gostando muito dela, porque tudo que ela faz aqui na história, todas as decisões que ela toma, é sempre pensando em seus filhos. Ela é uma mulher forte, ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher audaciosa e corajosa. E ela acaba colocando o bem-estar dos filhos sempre antes do dela, sabe? Sempre pensando no que vai acontecer com eles, e assim, dói, dói. E é claro, eu não tenho a menor ideia do que é estar em um relacionamento abusivo, de sofrer violência sexual, de sofrer racismo, e esse livro, assim, tem muito, muitas cenas de racismo realmente escancaradas. Dito isso, pra quem quer conhecer um pouquinho mais desse pedaço da história ali dos Estados Unidos, né, da história da escravidão, da escravatura, eu acho que é uma leitura muito legal. É um livro que vai ser publicado pela editora Dublimense, e tem como tradutor o Daniel Boaventura. Nessa edição da tag, ele tem 318 páginas, e a diagramação da tag, ela não tá tão, assim, absurda, sabe? De falar, nossa, tá sobrando tantas páginas brancas. É uma diagramação simples, né, como vocês podem ver. Acho que não vai diferenciar tanto, assim, quando sair pela editora. Quando vai sair pela editora? Eu não sei. Eu fui perguntar pra Dublimense, ali no Instagram deles, e eles me responderam que nem todo livro que sai em parceria deles com a tag realmente vai sair por eles depois, eu fiquei meio assim sem entender, mas enfim, né, e eles não, então, não me deram nenhuma, tipo, nenhuma tipo de previsão, nem nada do tipo de quando que esses livros vão sair por eles. Se por acaso eu ficar sabendo de alguma coisa, eu coloco aqui no box de descrição pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês são assinantes da tag Netsu, se vocês já leram o FIB, se vocês já terminaram a leitura do livro desse mês, e se vocês gostaram, eu vou gostar bastante de saber. Ou não, né, se de repente não foi uma leitura que vocês acharam proveitosa, ou não foi um livro que acabou funcionando pra vocês. Se você ainda não é assinante da tag, mas ficou curioso pelo clube de assinatura, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pro site da tag. Não é público, tá, gente? Não tô ganhando nada com isso. Mas se você fizer a assinatura da tag e colocar o meu cupom de desconto, que também tá aqui embaixo, você vai ganhar 30% de desconto na sua primeira caixinha, e eu acabo recebendo um mimo, eu acabo recebendo um presente da tag por ter feito essa indicação pra vocês. Se vocês forem comprar alguma coisa no site da Amazon, fazendo isso através do meu link, que também tá aqui embaixo na descrição do vídeo, aí sim vocês me ajudam muito, porque eu recebo uma pequena comissão sobre toda a compra feita através desse link, e vocês não pagam nada mais do que vocês já iriam pagar daquilo que vocês vão comprar. E não precisa ser só livro, tá, gente? Pode ser tênis, pode ser ração de gato, pode ser sachê, pode ser o que vocês forem comprar no site da Amazon, fazendo através do meu link me ajuda bastante. Não esquece de deixar o like antes de sair, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, se inscrever se você ainda não for inscrito, e a gente tem um grupinho no Telegram, caso você goste do meu trabalho, goste do meu conteúdo, não quer perder nenhum vídeo novo, entra pro nosso grupinho do Telegram, o link também tá aqui embaixo na descrição do vídeo, é um grupo sem interação, realmente só pra notificar vocês quando sai vídeo novo, quando tem alguma promoção na Amazon, ou quando tem algum outro tipo de novidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo, até a próxima! Tchau, tchau!